Olha a cara, olha a cara. Olha o que? Formiga. Ih, esse poquedão aqui, ó. Tô louvando de chuva. Tô tontinha. Mano, as coisas eles entraram. Xadrez. Bom dia, familhinha, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Com esses aí eu já não sei. Tão meio doidos. Peraí, Rê, que lugar é esse? Para os perdidos de plantão, porque no último vlog eu mostrei todo o percurso dessa viagem. Nós viemos para a praia. Eu quero fazer um tour nesse hotel maravilhoso que nós estamos. E mostrar tudo, tudo, tudo. Tem muita diversão para as crianças e para os grandes também. Começando a turma no café da manhã. Nós temos café, leite quente. Eu tenho café, papai. Aham. A mamãe já leu. É chá, água quente para fazer vários chazinhos diferentes, ó. De boldo. Ó, quem gosta de chá de boldo? Camomila, hortelã. Erva doce. Hum. Ai, gente, eu adoro fazer isso. Eu amo esses lanches prensados, sabe? E aqui tem para fazer, ó, misto quente. Tomatinho. Aí a torradeira. E esse daqui, ó, que eu gosto de fazer prensadinho. Meu Deus, que bolo bonito. Bolo de chocolate. Bolo de... Mas eu não sei. Parece laranja. Uns põezinhos, mini põezinhos, ó. Com integral também. De forma. Seu pai, entendeu? Lara tá tentando ligar pro pai dela. Hum, Larinha vai amar pão de queijo, Lara. É a mineirinha. Eu sou a mineiro, sou. Olha só esse ovo mexido. Que bonito. Cara bonita. Batata doce. Que que é isso, gente? Omelete. Olha que bonita. E tem uma outra coisa que eu adoro. Isso aqui, ó. É só comer sem pensar como ela é feita, entendeu? A salsicha. Oi, bom dia. Eu liguei duas vezes, papai não quer atender. O quê, né? Eu falei que ele não ia ver. Bacon, ovinho cozido. E aqui mais pãezinhos, ó. Esses aqui também são bons, né? Hum, adoro pão assim, ó, de leite. Uma torta. Eu não sei do que que é. E um bolo aqui sem glúten e zero lactose. E aqui em cima tem sucrilhos. Aqui deve ser aveia. Chocolate. Tem chia. Mais alguns grãozinhos. Umas frutas também. Ah, tem do outro lado. Vem, Larinha. Ah, que delícia. Aqui nós temos mamão. É mamão isso aqui? É. Sim. Aqui tem melão, abacaxi e melancia. E aqui tem um monte de guloseimas. Olha, doce de leite, geleia de frutas, coalhada. É. O que que é nojento? Doce de leite é muito bom, viu? Você devia comer. Aqui temos alguns frios. Presunto, queijinhos, manteiga, geleia. Queijinho de Minas. Ó, boiababa pra comer com queijinho de Minas. E danone. É. Yargute. Gelatina. Ó a cara. Mais yargutes. Suquinho. Detox. Hum, quero esse. E suquinho de laranja. E água. E água. O que que você vai beber? Olha só. Peguei o pãozinho, tomate, queijinho branco e o peito de peru pra eu fazer o meu lanche. Pra eu colocar lá pra fazer prensadinho. Nham, nham. Meu lanchinho está pronto. E agora eu coloco aqui. Miam, miam. E aperto. E olha isso. Eu não tinha visto, mas eles fazem tapioca também na hora aqui. E tem todos os ingredientes aqui, ó. Dá licença, tá? Aqui, ó. Tem dois tipos de queijos. Presunto, peito de peru, tomatinho, cebola. E tem a doce ali também, ó. Pra quem gosta. As formiguinhas. Jovã tá perguntando se eu dormi amarrada. Gente, esse lanchinho aqui ficou muito bom. Só porque eu pedi uma tapioquinha. Também recheado. Aqui nesse restaurante, eles servem tanto o café da manhã, como o jantar, almoço e jantar também. Mas tem um outro restaurante que a gente vai mostrar pra vocês que é lá fora. Que ele falou que é na beira da piscina. Miam, miam. E pra fechar o café da manhã, um bolinho de chocolate com um cafezinho. A outra já tá querendo ir pra piscina. Oi, pra você não. Fô. Fô o quê? Formiga. E o seu? Outra. Outra o quê? Formiga. Tá muito fofinha. Olha lá fora, gente. Já foi 500 vezes o negócio de álcool lá pra limpar a mão. Já queria entrar na água. Já queria entrar na água. Vem lá fora. A gente tem o quê? Eu posso te dar uma mojinha? Não sei, gente. Eu posso te dar uma mojinha? Não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Você veio dar uma mojinha? Ah, vem cá dar uma mojinha. Pegou você. Ele pegou você lá. Olha onde eu vim. Aqui nesse hotel também tem copinha pros bebês. Tem frutinhas aqui. Ó, água no micro-ondas pra esquentar as comidinhas, leitinho, os pratinhos. E eu vim aqui, ó, lavar a mamadeira do Leandro. E olha, isso é muito, muito bom. Porque lavar a mamadeira de criança dentro de quarto de hotel, eu acho meio nojento, sabe? Aqui, ó, tem o detergente. Já tem a buchinha que é própria. E se eu quiser, eu posso até esterilizar a mamadeira, né? Porque eles querem micro-ondas. É muito, muito, muito top. Aí cês falam assim, a mãe viaja, não vai lavar a louça. Aí, ó. Mãe não se livra de lavar a louça nunca, gente. Jamais. Saindo aqui do restaurante, aqui nós temos uma recepçãozinha. Recepçãozinha. Absurdo falar, né? Recepçãozona. Olha aqui, que lugar amplo. Tem uma mesa ali de jogar esse daí que cês tão vendo. Acho que é Snook que fala, né? As meninas lá na recepção. E agora eu vou subir. Nosso quarto é no primeiro andar. Ali pra frente tem a piscina e a praia. É pra onde a gente vai depois. Porque agora a gente precisa se trocar, passar protetor solar. Se é que precisa de protetor solar, né? Porque olha o tempo como tá. É o que temos, gente. Mas tá gostoso. Tá um calorzinho bem legal. E antes de ir pro quarto, eu vou aqui atrás do pessoal que sumiu. Meu marido sumiu com os meus filhos. Ah. Aqui é o salão Waikiki. Nada mais é do que uma brinquedoteca. Onde eles adoraram. Olha isso. Tem um jogo gigantesco aqui de... Como chama isso? Xadrez. Cê aprendeu a jogar, Lara? O papai não tá me ensinando. Como que é, papai? É, com as peças. Cê sabe? Cê sabe ou cê tá de Imbromation? É? É. Sempre na diagonal. Na diagonal? Tem, ele não pode sair. Na diagonal. Que legal isso. E o Leão tá fazendo o quê? Me explica. Eu tô fazendo um jogo. Cê tá fazendo um jogo? Esse bolinho aqui. Aham. Aham. E aí? O que que cê tá fazendo? Ah. Eu posso jogar com você? Pode. Tá bom. E olha só. Vou no primeiro. Cê vai primeiro? Vou no azul. Eu vou no azul. Tá? Ó. Vou chutar, hein? Um, dois, três e... E um. Gol. Quero fazer gol. 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 Não tô mostrando nada, né? Era que é difícil filmar e jogar ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Essa bolinha não tá ruim, tá no gol. Vai, 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 vai. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É o Brasil. Cê fez gol? Ai, meu Deus. Caiu aqui. Cuidado, você não machucar aí. E olha só. Ainda tem uma mesinha aqui de... Como chama isso? Pimbolim? Eu não sei falar os nomes, gente. E aqui tem pros menorzinhos. Olha que gracinha. O tapetinho aqui que não machuca. Aí a piscina de bolas. E esse brinquedão aqui, ó. É uma delícia. Se chover, gente, não tem problema. Vai ter muita coisa pra eles fazerem. Muita brincadeira legal. Isso aqui é só parte da diversão. Olha isso. Nós viemos pro nosso quarto. É o 216. Abre aqui, Lianzinho. Vinha estar com a chave pra abrir pra gente. Ao contrário, meu amor. Sim. E eu vou mostrar o quarto pra vocês. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Muito bem. A gente bota a chave aqui pra acender a luz. Essa aqui é a vista do nosso quarto. Olha que coisa mais lenta. Aceita. E aí, Lian? O Lian fez um trenzinho aqui, ó. É um trem? É sim. A gente já fez a maior bagunça no quarto, como vocês podem ver. As camas não estavam juntas, elas estavam separadas. Então, são duas camas grandes de casal. E aqui na frente, a gente tem o frigobar. O que será que tem desse frigobar? Deixa a geladeira. Tem o quê? Vamos abrir pro pessoal ver? Vamos ver. Aí, a gente tem a TV. Esse mini escritório. Deixa eu ver. Tem a nossa comida. Eu trouxe frutinhas. Esse daí é mestile. Você vai comer? Eu trouxe pra gente ir pra praia. E aí, eu levo, entendeu? Até separei. Veio separado lá de casa a bolsinha da praia, ó. Com os brinquedos deles. Daí, eu já vou colocar as comidinhas que eu trouxe. Tem pão de queijo, tem lanchinho. E aí, gente, é farofa na praia, né? Uma TV aqui, ó. Esse porta-malas que é o melhor, né? Tipo, um móvel. Que é pra você colocar a mala em cima. Que é muito bom também. Um espelho. Pra gente ficar fazendo selfie do dia. Só que não. E aqui tem um armário, que eu ainda nem abri. Olha, tem um cofre. E aí, mais toalhinhas ali. E aqui é o nosso banheiro. Que também tá uma bagunça. E teve até um passarinho que dormiu aqui com a gente. Se vocês perderam o último vlog, vai lá e assiste pra você ver. Ele dormiu bem aqui, em cima da blusa do Leão. Mas, ó. Banheirinho ótimo também. Um espelhão. E aí, ali tá o chuveirinho ali, ó. Que é um chuveirinho, não. Uma ducha também muito boa. Sai bastante água. Adoro. E é isso. E agora vamos nos arrumar para ir pra praia. Vai dormir? Vai. Olha só. O Leão já está com a roupinha que vai pra praia. E eu vou passar, ao invés de protetor solar, um repelente. Porque aqui tem um bichinho, sabe? Pernelongo. Não é pernelongo. É um bichinho, é aqueles... Como que é o nome, gente? Que tem lá naquela praia. Que ele é bem tiquiquinho. E ele dá uma mordidona, assim. Que deixa uma bolha bem grande. Eu esqueci o nome. Ou seja... Ah, borrachudo. O Giovanni diz que tem, né? O Giovanni é todo alérgico. Daí ele pediu pra passar no Leão também. Vira aqui. Aí vai cair. Passar na cabeça. Eu cair. E aí tá pronto. Vai pra praia. Let's go. Let's go. Vai lá. Praia, lá vamos nós. Nossa, que sol maravilhoso. E aí, Larinha? O sol tá queimando muito, né? Tá com calor? Eu tô. Ó, tá garoando. E está nublado, mas está calor. Ah, é um ponto positivo, entendeu? Não é? Muito bom. E olha lá, as crianças já estão no pula-pula. A menina tá jogando bola. E a praia deve estar cheia. Cheia de água. Ai, garia. Você vai fazer castelo, Lara? Eu vou fazer um castelo gigantesco. Oi? A praia não tá aqui. Olha só. Aí, a gente saiu aqui do hotel. Vem, Lian! Aqui, a gente tinha deixado o nosso passarinho. Naquela árvore ali, ó. O Giovanni foi lá, mas ele já foi embora. Então, a gente anda só um pouquinho e ali já é a praia. Olha que maravilha. E aqui tem esse pula-pula. E aí, tem mais brinquedos ali. Só que antes de chegar na praia... Lara, você ainda não tinha visto que ali era a praia? Caraca! Antes de chegar, a gente tem uma piscina. Piscina. Não, a gente tem a piscina. E tem o que mais? Na piscina. Um outro brinquedão na piscina externa também. Tá rolando uma música. Tá agitado. O pessoal quis parar um pouquinho na piscina. Você quer ajuda? Eu te ajudo. Eu também queria ir lá ver o mar, gente. Vamos lá? Primeiro? Depois a gente volta na piscina, tá bom? Vamos ver o mar? A areia pra gente fazer castelo? É lá na frente, ó, o mar. Eles ainda nem viram, entendeu? Por isso que eles não estão entendendo. Cara, eu ali arrumando as coisas, eles entraram. Ele não tá nem aí que a água tá gelada. Tá muito gelada essa água. Não tá pouco, não. Que agonia! Meu Deus! É porque o brinquedo é atrativo. Deixa eu ver, Lara. Vai! Um, dois, três... Ih, seu irmão foi, gente! Tá mega gelada. É, aqui você vai entrar na água, de verdade. Geladinha. Olha lá, o Lian. Vai, Lian! Eita, o moço ligou. Uhul! Ai! Surprise! Aê! O moço ligou. Esse balde gigante vai jogar água em cima de vocês. Que legal! Aí sim, hein? Vai, Larinha! Pode ir lá? Nossa senhora, agora foi rápido, hein? Que molhou. Ó, o baldão virando. Não, é que ele é o balde. É o balde, vai lá. É pra praia. Vamos pra praia ou você quer ficar aqui? Vai, vamos lá. Tá com muito grandão. Muito grandão. Aquele lá não vai encher, ó, não. Tá desligado, ó. Olha só, essa piscina do brinquedão, ela é gigantesca. É de lá até aqui. É quase na praia que a piscina acaba. Olha o tamanho. E aí, quando termina ela, a gente já tá o pezinho na areia. Tá quente? É porque ela é climatizada, o moço falou. Ai, tá mesmo. Bem mais. Ela é climatizada, entendeu? E aí, quando tem sol, deve ficar bem legal. Bem quentinha. Aqui é o bar, ó. Que também é restaurante da piscina. Eles servem almoço aqui. Oi! Tá gostosa? Tá? E aqui nós temos uma hidro. Deixa eu ver se tá quentinha aqui também. Tá gostosa. Tá, deixa eu ver. Eu adoro o hidro. E olha isso, gente! O hotel já é pé na areia. Uau! Andou um pouquinho, a gente já tá na praia. Uma praia linda. Ai, ai, ai. Mas não dá pra ir. Ai, ai, ai. Olha isso, que legal. Aqui na frente tem uns puffs gigantes. Pra gente ficar aqui só admirando a praia. Temos cadeiras ali também, ó. Bem legal. E super infraestrutura que eles já colocam as cadeirinhas pra gente. É esse hotel aqui que a gente tá, ó. Chama Beach Hotel Sunset. Fica na praia de Kamburi. Que leão aquele? Que o quê? Leão. Leão? Tem um leão na praia? Não. Aquele bicho. Ai, que perigo. Ali, ali, ali. Vamos? É um cachorro, gente. Vamos. Eba! Pé na areia, areia, areia. Vamos fazer castelinho na areia, vamos. Tá aqui. Tudo que vocês precisam tá aqui na minha mochila, vem. Olha só, trouxe tudo isso pra eles, ó. E mais esse... Como chama isso daqui, gente? É tipo uma canga, só que é de palha, sabe? Pra eles sentarem. Vamos ver se vocês vão querer, né? Apesar de tá nublado assim, tá super gostoso. Vou colocar aqui, ó. Onde que vai ser o castelo? Acorda, papai. Onde vai ser o castelo? Será que aqui dá? Aqui não. Tem que ser mais pra frente, né? Vou arrumar lá pra eles, então. Vai ser aqui, ó. Giovanni, acho que lá é muito duro. Vou colocar aqui mesmo. O que vocês estão aprontando? A gente tá fazendo sopa de bebê, né, Leon? Sopa de bebê. É um bebê daí? Eu bebei. Giovanni constrói um baldinho, o Leon vem e derruba. Ele constrói o outro, o Leon vem e derruba. Vamos ver, ó, agora. Vamos ver. Olha a cara, olha a cara, olha a cara. Olha o sorriso, olha o sorriso. Que cara é essa, safado? Vamos ver. Acho que não, acho que esqueceu agora. Assim. Se fosse um cocô. Tipo, se fosse... Não, Leon, vai fazendo assim. Como se fosse um cocô. Não pode ser uma cobertura de bolo? Tem que ser o cocô? Não, deixa eu te chamar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser mais água. Tem que ser mais água. Não tem muita água aqui. Não, tem que ser água. Quer que eu pegue? Ai, agora vai pegando e vai fingindo que é um cocô. E ó, coloca no outro. Isso é muito chato. É a cobertura do bolo, gente. Não é cocô. É igual aquele cobertura do Paraná. Não. É o bolo do aniversário do Leon. Aqueles da Carol, mas eu não conheço. É, daqui a pouquinho chegou o aniversário do Leon. Vai ser muito legal. O Leon cavou um buraco gigante junto com a Larinha. Ih, lá vem a chuvinha. Uhul. Você tá dentro do buraco? Meu Deus, que perigo. Que buraco gigante. Ó, aqui é um bichinho que tem, ó. Ó, 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 ó. Ele entrou aí. Sabia? É. Olha o meu gelo. Minha perna que eu machuquei. Que coisa mais feia. Meu Deus, gente. Eu perdi o Leon de vista. Ele desapareceu. Ó. Cita aí, menino. Tudo bem? Corre, 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 corre. Larinha, tá querendo ser um beijo. E aqui, ela viu de longe, né, Lara? Não, é porque o papai viu o menino super mirando. Ah, o papai viu. Daí eu também vi. É, papai. Daí depois eu vi de onde veio. Papai acha passarinho. Vamos ver se tem o que você quer. A Lara gosta aquele da caixinha que vem os quadradinhos, sabe? Mas acho que não tem aqui. É uma marca que não é conhecida. Não. Que delícia, hein? Vida boa. Essa vida aqui é que eu pedi pra Deus. Essas coisas mais lindas da minha fita. É pro meu caderninho. Vocês escutam aí? Vê se vocês escutam. Vê se vocês escutam o som do mar. É uma pergunta pro seu caderninho. Ah, é. É uma pergunta pro seu caderninho. Olha que legal essas bebidas. Que que é isso aqui, moço? Esse monster. É energético? Sim. Que que é isso aqui? É um barulho do mar, né? É um barulho do mar, não é? É um barulho do mar, não é? É um barulho do mar. Deixa eu ver essas bolinhas. Tá com frio. Que que é isso aí? É o coquinho? Sim. Tá dura? Tá. Tá dura. Ah, tô com frio. Tá com frio? Ô, Lian. Lian. De quem que é essa bebida aqui? É de gente grande. O Lian ainda não é grande, né? É. O Lian é grande? É. Por que que você tá chateada assim? É porque esse aqui é de adulto. Esse criança não pode. Você é grande, mas você ainda é criança, tá bom? Não é criança? Você é muito grandão. Ah, meu Deus. Uma chuvinha gostosa lá fora. Mas continua gostoso. Tá chovendo, mas não tá frio. E a gente vai continuar curtindo, mesmo com chuva. O moço tá preparando a bebida das crianças agora. Pedimos uma bem legal pra eles. Vamos ver se eles vão gostar. Olha essa cara bonita falando com a vovó, gente. Eu não aguento isso, não. Olha a calinha dele. Olha isso. Olha isso. É muito fofinho. Ó, Larinha, ó. Só no suquinho. Ah, que gostoso. Olha o seu vô e sua vó, Lara. Manda um oi aí pro vovô e pra vovó. Cadê a pepeta? Cadê a pepeta? Olha lá a pepeta lá, ó. Olha. Ele tá querendo a chupeta e minha mãe tá mostrando aqui, ficou lá na casa dela. Ele quer a pepeta azul. Ele quer a azul. Tem uma pepeta azul lá com o vovô. Eu vou aproveitar que eu bebi essa bebida, que eu fiquei corajosa. Vou pular na piscina. Vou pular na piscina com chuva e tudo. O que que eu tô no dente? Hum, que bonita! Que bonita! Olha lá. Deixa eu ver. Tô com um negócio preto no dente. Eu não. Como é que é? Tô tontinha. O que aconteceu? Sei lá, acho que é... Essa bebida, o moço deve ter... O moço deve ter colocado álcool na minha bebida. Não, tem álcool não. Tem a maracujá. Maracujá? Dá pra ver o maracujá. Entendi. Lá vai, mamãe! Você quer ir na piscina também? Quer pular com a mamãe? Pera aí. Então vamos lá primeiro, depois a mamãe pula e depois você vai. Eita. Tá gelado! Tá gelado! Tá delícia! Mamãe, ajuda! Tô louvando, desculpa! Fico branco como a neve. Tá branca mesmo. Pula, mulher! Pula! Pula! Vai! Vai, três, e... Uhul! Tá gelado? Tá gelado, você ganhou pulo? Tá gelado. Dá um banho de chuva. Uhul! Uhul! A chuvinha gostosinha! Uhul! 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 Banho tomado, todo mundo cheiros, arrumado. Cadê os boys? Tão vindo lá, ó. Agora nós vamos almoçar, porque olha que fome. E aí a gente decidiu não comer aqui no restaurante do hotel, porque a gente já vai comer aqui à noite. A gente vai sair, mesmo com chuva, pra procurar um restaurante aqui, pertinho mesmo do hotel. Tem muito, muito restaurante legal por aqui, que a gente já sabe. Olha essa belezura. Miam, miam, que delícia. E aí, Larinha, tá gostoso esse macarrão? Com esse camarão piquitiquinho? Olha o tamanho do camarão da Lara. Miam, miam. Nós dormimos um tempão, aí agora acordamos com a chuvinha lá fora, e a Larinha tá aqui assistindo o Caracol, mais veloz do mundo. E o Lian tá aqui, ó. Já brincou com os copinhos, e agora decidiu assistir também. Um, dois, três, e valendo! Verde! Vai, Lian, vai, Lian, vai, Lian, vai, Lian! Rápido, olha a carta aí! Dada ganhou! E lá vamos nós para mais um pouquinho de diversão. Ela fica com vergonha. Uh! E aí, Lianinha, vai querer jogar o quê? Oi! Vamos jogar aqui, ó. Esse. Tá um pouquinho amassada, né? Mas... Enquanto a gente joga aqui, ó. Calamonita tá lá, ó. Só na diversão. Cadê você? Que legal esse lugar! Meu Deus! Cadê o Lian? Olha só. Você tá subindo sozinho! Que forte esse menino! Ó! Muito forte! Eita! Quem vai escorregar? Vai, Larinha! Você tem duas torres. Uma e duas. Ó! Você tem uma gira. Lá vai, Lian! Vai, Lian! Eita! A Lara tá jogando xadrez com outra Lara. Pensando nas estratégias do jogo. Vai, gente! Joga você! Não é seu pai que tem que jogar pra você. Como é que tá se pensando? Eu não posso falar pra você. É. Você vai ganhar de ela. Para a gente saber como andar. Aham. Pode clicar aí que vai na foto de banheiro. Ah! Que delícia! Piscina de bolas! Uhul! Ah! Você achou uma outra! E essa tá boa! Olha só! Essa não tá amassada! Muito bem, Lian! A cara dele! Que felicidade! Achou a bolinha do Pig Pong! Agora é a hora de jogar com ele. Eu gosto de jogar com esse menino. Ó! Vou fazer gol nesse menino. Ó! Gol! Eu adoro jogar com esse menino. Deixa eu ver. Joga a bolinha aí. Muito bem. Vai. Vamos lá. Solta a bolinha. Vamos fazer gol. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Gol! Ai, socorro! 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 Vai, Lian! Chuta! Chuta, Liazinho! Chuta, Liazinho! Vai, vai, vai! Aqui, ó! Meu Deus do céu! Gol! É do Brasil! Você tem gol? Tem! É, ele tem que falar o nome, a vela. Cacto! Não tem. Vamos ver. Água, né? Agota, água. Eu tenho água. Água. E ele tinha mesmo, obrigado! Procura outro. Então, eu vou... Negócio da... Cal! Cal! Âncora chama. Cal! Um beijinho, não sei. Um beijinho. Cal! A folha, tipo, a trinta. Vamos ver. A folha. Yang, Yang. Yang, Yang. Cal! Esse negócio. Cal! Tem que falar, qual que é? Sol! Ai, que rápido. Raio! Cal! Ai, meu Deus do céu! Coração! Luz! Velho! Obrigado! Tá com velho! Negócio! Cadeado! 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 Acabou! Acabou! De novo, então! De novo, então! Cadeado!